Ele era um escravo e queria ser o rei Capela da razão de escama procura Desapõe o meu risco de loucura Fugido eu tô correndo pela mata Na pele que eu trevo a marcha da fortura Meu crime lixo é doido ocupado Carrego com um pouco de medo milhão Escolho atrás da varinha tendo os ossos Com as regras de recalto Pronto por na boca Forme essa areia do empaio Tem a terra meu fome e ninguém faz Liberdade por aqui ninguém traz Desenvolta, se volta, satisfaz Arrependimento, isso é só no tempo O meu movimento sem se espaciar Esse braço da pãe é meu desempenho Corre teu que bateu, ser meu DJ Vou conectar no chão, bebê Bebe, bebe, bebe Eu acalhei que passou a lutar Quando ela vira pra morrer Se me pegar, evaioer Mesmo isso na vez que diz vontade A sensação é de poder Eu sou um nego por um John Carrego com fulgão Carrego com fulgão Carrego com fulgão Ela tem rebelião Mas já tem vaso Ligas de ideias A peça é vasto Sem querer eles vão saber magia Eles vão usar a barba de canções Menor como eles descobri Que tua filha dele é minha raça Só um rodante de recalto O sonho dela era ter feito um contato Ela sempre me dizia que seu pai é chato Mas meu nome eu coloquei Se meu ator O ator corre Eu vou ver Me sinto como o melhor Que isso me faz bem Estrada Me colocou como um rei Porque um senhor de ninja Eu quero me bater O mesmo que chama quem veio Me assassinaram ninguém Passou a lutar Quando ela vira pra correr Se me pegar, evaioer Mesmo isso é bem de vantagem A sensação é de poder Eu sou um nego por um John Eu sou um nego por um John Corre meu confusão Meu crime A ele é o grupo Bateu em criança Comendo e estou Proibido a dança E a religião Gerou confusão Interna entre o grupo Cana de açúcar E salguete Machado em uma cuca Ódio Patente Lembra do seu traço Frega no meu dente Depois do oito Mas em sete meses E vivo Novo em perto Logo vem Vem o dia Eu te acerto Mas ele diz esse nego Corfo no chão Eu fui mais esperto Com um limite sem fiança De monte no movimento Tô sem esperança Enquanto isso Segundo a pilhaça Dança Querem ganhar a cabeça Não botar na lança Vou ver se fingir Eu não quero que ele venha Que ressassinou o chão Eu sou um homem Corre meu fujão 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 Obrigado.